E agora nós vamos falar sobre a Assembleia Legislativa, sessão movimentada na Assembleia. Os deputados passaram o dia analisando um pacote de projetos do governo do Estado que beneficiam servidores públicos. Acompanhe agora na tela do Balanço Geral. A sessão foi aberta, mas logo em seguida os deputados seguiram para a sala de comissões para analisar o conjunto de projetos do governo do Estado que dizem respeito ao funcionalismo. Foi aprovado por unanimidade pela Comissão de Constituição e Justiça o projeto que propõe concurso público para agentes penitenciários. Não é ainda estar longe daquilo que tem direitos agentes prisionais, mas é um avanço. Ainda nas comissões, também foram aprovados por unanimidade o projeto que altera o Código de Ética da Polícia Militar e o que cria plano de cargos e vencimentos dos servidores do DETRAN. No início da tarde, os deputados voltaram ao plenário para votação. Todos os projetos foram aprovados.